Como é bom ter presidente, hein? Olha só, Alberto Fernandes vai aumentar o imposto lá, vai criar um imposto sobre lucros inesperados. Vamos entender o que é isso daí. Essa notícia foi sugerida por Tigger BR, F. Félix e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, meus amigos, é isso daí. Mais um imposto vindo aí. E é importante a gente prestar atenção nisso daqui. Porque, você sabe, político adora copiar ideia ruim de outro político. Então, para algum político brasileiro resolver copiar essa barbaridade que está sendo feita lá na Argentina, pouco custa. Vamos entender o que está acontecendo. O que é esse negócio de receita inesperada? Você trabalha pra caramba, produz um monte de coisa, vende, ganha algum dinheiro. Ah não, esse dinheiro aí foi inesperado. Me dá um pedaço dele aí. Que doideira é essa, né? Bom, primeiro, por que a Argentina está fazendo isso? O fato é que vocês sabem, a economia da Argentina está destruída. Pegaram um cara de esquerda, um cara que já não luta pra diminuir o tamanho do Estado. Botaram lá durante a pandemia. Aí fez aquelas medidas todas de esquerda que não servem pra nada. Não ajudaram em nada a combater a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, destruíram mais ainda a economia, né? A gente falou aqui sobre as várias medidas que o Alberto Fernandes fez ao longo de 2020. Ah, proíbe demitir funcionário. Proíbe não sei o que lá. Não pode. Como se isso resolvesse alguma coisa? Não, não resolve. A empresa quebra. Ela não tem como manter funcionário pagado funcionário se não estiver recebendo, se não estiver operando. No final das contas, esse tipo de amarra burra da economia só causa mais tragédia, só piora a situação. E aquele negócio cria aquela situação em que quem é que vai contratar alguém sabendo que não pode demitir depois? Então ninguém contrata ninguém. Você acabou, na verdade, prejudicando o emprego com essa medida idiota de proibir a demissão de pessoas. Enfim, não foi só isso. Teve um monte de medidas populistas absurdas na ocasião, lá durante a pandemia. Sempre com aquela ideia de que não, estamos salvando vidas e coisa e tal. E como a gente alertou aqui no Brasil também, fizeram um monte dessas medidas absurdas. E hoje a gente sabe que isso não ajudou em nada, não reduziu em nada, mas a economia ficou destruída lá na Argentina. Aqui no Brasil, felizmente, como houve alguma oposição a isso, acabou que não teve tantas medidas ruins dessa forma. O governo federal ficou contra. E embora o STF tenha insistido nessas medidas, tenha dado poder para governadores e prefeitos fazerem essas barbaridades absurdas que eles fizeram aí, no final, como o governo federal ficou contra, isso teve alguma retração. A inflação não foi uma coisa tão deslavada como foi na Argentina, que acabou tendo o maior lockdown do mundo. Ficou até setembro em lockdown lá. É lógico, com a economia destruída desse jeito, a inflação está explodindo, a pobreza está aumentando muito lá. E por que a inflação está tão grande assim? Porque é simples, a inflação decorre do governo imprimir dinheiro do nada. Você joga mais dinheiro no mercado do que existe de bens e serviços naquele mercado, ou seja, a demanda do mercado por dinheiro. E se você tem uma oferta maior que a demanda, o preço cai, o preço do dinheiro, o valor do dinheiro cai. Então você passa a precisar de mais dinheiro para comprar as coisas. É a inflação. No momento que o governo imprime dinheiro, já é a inflação isso. O aumento de preços vai acontecer depois, mas a inflação já aconteceu naquele momento. E aí você tem esse problema. O governo da Argentina, ele já é perdulário, ele já não conseguia se bancar, bancar os salários de funcionários e coisa e tal. Não arrecadava o suficiente para isso. Então já imprimia dinheiro sempre. Por isso que a inflação lá já vinha alta há bastante tempo. Porém, com a pandemia, a coisa se descontrolou totalmente e estamos nessa situação que a gente está vendo aí. Descontrole total, pobreza enorme. E por que isso? Porque o governo não consegue tributar, não consegue arrecadar. O parasita da sociedade está tão grande que está matando a sociedade. O governo suga tanto sangue da sociedade argentina que ela está morrendo. Não consegue mais sustentar esse governo. Essa é a tragédia. E qual é a solução do governo para isso? Lógico, cobrar mais imposto. O certo seria o quê? O certo seria diminuir o tamanho do governo. Ah, o governo não consegue arrecadar o suficiente? Beleza. Demite metade do funcionário público. Para com tudo. Dá um jeito de eliminar a metade das empresas. Privatiza as empresas todas. Isso seria uma coisa razoável, esperada de se fazer, de um líder sensato nesse caso. Tem líder sensato na Argentina nesse momento? Não. Só tem o Alberto Fernandes. Então não é isso que ele vai fazer. O que ele vai fazer é criar um novo imposto. Imposto sobre lucros inesperados. E olha só que coisa, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que empresas que lucram acima de um bilhão de pesos por ano, que é pouco mais de 40 milhões de reais, ou seja, tem bastante empresa que lucra mais do que isso. Mas por quê? Porque o faturamento da empresa é muito grande. O lucro, percentualmente, é pequeno. Mas o faturamento é grande, acaba sendo um valor muito grande. E daí ele falou que não, que nós vamos botar esse valor mais alto, vamos criar uma nova alíquota para tributar esses ganhos inesperados e coisa e tal. E ou seja, o que vai levar a isso? Quem paga imposto no final das contas é o próprio povo, é a sociedade, é a população. As empresas no final das contas vão ser obrigadas a aumentar preços ou quebrar, né? Se não conseguirem aumentar os preços. E isso vai causar só pioras. Quem paga imposto no final das contas continua sendo o imposto. O imposto sempre é sobre a sociedade. Não importa se está incidindo sobre uma empresa, sobre uma pessoa, sobre outra pessoa. Sempre quem paga o custo disso é a sociedade como um todo. Governo não tem como distribuir renda. Ele fala aqui, não, que vamos fazer isso para distribuir renda, para ajudar os mais pobres e não sei o que lá. Não vão. Esse dinheiro vai para o governo. E lá no governo, como os gastos do governo são muito maiores do que as receitas, vai ser usado para a emergência, para pagar incêndio. É o que acontece sempre. O governo não distribui renda. Ele concentra a renda. Concentra nele mesmo. Ele cobre imposto de um monte de gente. Daí finge que prestam serviços aí, educação, saúde. Presta nada. No final das contas, consome todo esse dinheiro e não vai a lugar nenhum. Muito triste a política econômica da esquerda, mas é aquele negócio. É o que se espera da esquerda. Tomara que o pessoal aqui no Brasil seja mais inteligente na situação desse ano de não colocar um Alberto Fernandes na presidência aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.